Pessoal, por isso que eu sempre dou dicas no meu canal de como cuidar dos peixes e também, pessoal, cuidar dos peixes melhora também a sua própria saúde. Porque quando você chega em casa de um dia cansativo, estressante, né, está lá com dor de cabeça e começa a observar os seus peixes, as cores das carpas, a maneira que eles nadam, olha essas carpas véu aí, que coisa linda, né? Então você desestressa, né? Você desacelera. Então isso é muito bom. Eu tenho muitos amigos e seguidores que fizeram projetos assim e realmente melhoraram bastante a questão de ansiedade e tudo mais. Então fica o incentivo aí vocês do Cláudio de Ir no canal Peixe, é show! Faça aí no seu cantinho, na sua casa, um pequeno laguinho assim, ó, e você vai ver. E realmente vai te ajudar. Não precisa ser grande não, pequeno mesmo. Peixe, é show! Mais uma dica pra vocês.